Olá Brasil, olá você aí de casa. Hoje vou falar da nova série do Tom Hardy, Taboo, com dois O. E hoje vou dar aí cinco motivos pra mais, né, porque eu sempre falo que são cinco e vocês sabem que eu falo um monte de coisa. Cinco motivos pra assistir essa série que está disponível no Fox Premium, no app do Fox Premium você pode ver a sinopse, você pode ver que todos os episódios são oito episódios, que são, sério, o último episódio, então eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas o último episódio é demais. E pra ter o Fox Premium você precisa assinar que você vai ter o app, e lá no seu app você vai ter um monte de série maravilhosa, inclusive Taboo, que é exclusiva do Fox Premium aqui no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia de como a série é boa, ela já foi renovada pra uma segunda temporada. Beijo, Tom Hardy, te vejo ano que vem. Então vamos começar com o motivo número um, que é toda a ideia e toda a produção dessa série vieram de Tom Hardy e Ridley Scott. Sim, Ridley Scott é um dos produtores executivos dessa série. Gente, se você não lembra quem é Ridley Scott, vamos refrescar sua memória rapidamente. Lembra de Alien? De Thelma e Louise? Blade Runner? Gladiador? Prometheus? Perdido em Marte? Essas são aí algumas pequenas obras desse cineasta maravilhoso que está produzindo a série junto com o Tom Hardy. E a ideia da série foi de nada mais, nada menos que de Tom Hardy junto com seu pai, que chama Chips Hardy. E junto com eles tem o roteirista Stephen Knight, que trabalhou com o Tom Hardy naquele filme Locke. Dizem aí os boatos que o Tom Hardy chamou o Stephen Knight pra fazer Taboo, e o Stephen Knight falou, ah, é só se você fizesse meu filme aqui, o Locke. Aí os dois falaram, beleza, eu faço seu filme e você vem fazer Taboo, beleza. E eles combinaram e deu certo. Então assim, só pra começar toda essa ideia de ter o Tom Hardy criando uma parada e produzindo junto com o Ridley Scott, eu já fiquei muito curiosa. E aí eu comecei a ver a série e aí eu descobri o motivo número dois, gente. Tem um elenco muito, muito bom e que tá mandando muito bem. Sério, não tem nenhum ator dessa série que você fala, não, tá todo mundo incrível. E essa série tem aquela sensação de que você conhece as pessoas, tem muitos atores conhecidos. Sabe aquela coisa que você vê o ator e você fica assim, ai, de onde que eu conheço esse cara, de onde que eu conheço... Aí daqui três episódios você fala, ah, era de série tal, era de tal filme, alguma coisa assim. Vou citar aqui alguns dos nomes que eu reconheci logo de cara dessa série. Una Chaplin, sim, ela é neta do Charles Chaplin. Jonathan Price, Stephen Graham, Michael Kelly, Franca Potenti, Jefferson Hall, Mark Geddes. Gente, o Geddes faz aqui o príncipe regente, que vai ser o rei George. Cara, eles fizeram uma maquiagem, um look nele muito, muito incrível, que vai ser um dos outros motivos que eu vou falar daqui a pouco, que ele tá praticamente irreconhecível, assim, sério, maravilhoso. O motivo número três é a história e os temas que a série aborda como um todo. Se você curte filme e série de época, sério, aqui você tem um prato cheio, porque aqui tem muita história interessante, história eu digo história mesmo, né, com H. Daquelas coisas que passaram no nosso passado e a gente conta como uma história, vocês entenderam. A série se passa em Londres de 1814, pra começar. Então, assim, naquela época não tinha só a politicagem que envolvia a coroa, né, que são os reis e tudo mais, também tinha a galera da Companhia das Índias Orientais, que tinham muito poder, muita grana e também muita corrupção, muita politicagem, muita treta. É aquela coisa, assim, que não tem problema matar alguém pra resolver nossos problemas, entendeu? Se isso vai resolver o problema, por que não? E também a série fala de escravidão, tem muitos problemas pessoais, né, tretas de relacionamento. Também tem questões levemente sobrenaturais aí, que eu não quero falar muito pra não dar spoiler. E a série também fala de um grande tabu. Assim, pelo que eu percebi nessa primeira temporada, tem um grande tabu que eles abordam mais, que eu também não quero falar pra não dar spoiler. Mas é uma coisa que é um tabu até hoje. Então, é uma grande questão, assim, na temporada. E esse tabu é interessante, porque até o terceiro episódio, você não tem certeza. Você fica assim, gente, tá acontecendo isso mesmo ou eu tô louca? Aí você vai, no segundo episódio, não, eu acho que tá acontecendo uma coisa aqui. Daí no terceiro episódio você fala, tá, realmente, eu não estava louca. E aí, tipo, confirma o que você estava pensando esse tempo todo. A história começa quando o James Delaney, que é o personagem do Tom Hardy, ele volta depois de 10 anos. Ele tinha ido pra África, fazia 10 anos, e todo mundo achava que ele tinha morrido. Só que aí, quando lá em Londres, o pai dele, o senhor Delaney lá mais velho, morre, aí ele volta, o James Delaney volta, e todo mundo, gente, ele tá vivo, olha só que legal. Só que ele herda um lugar super importante, chamado Nutka Sound, que é um lugar ali perto de Vancouver. E é um posto comercial muito importante, ou seja, todo mundo quer. E todo mundo começa a brigar por Nutka Sound, só que o James Delaney não tá afim de dar isso pra ninguém. E aí, todo mundo quer matar ele. Basicamente, no primeiro episódio, a gente aprende que o elenco inteiro quer matar o James Delaney. Ou seja, medo dele morrer a qualquer momento. E aí, é só let the tretas begin. Fora essas questões, tem vários problemas pessoais ali, que também vão aparecendo. Tem ali um cara que é tipo um mordomo, que era do pai dele, ele tem que se relacionar ali com esse cara. Tem a meia-irmã dele, tem uma mulher que se diz viúva do pai dele, que aparece também pra encher o saco. Então, tem várias coisas que vão surgindo, que vão dando uma atrapalhada aí. Motivo número 4 é algo que eu já citei um pouquinho com o personagem do Geras, que faz o Príncipe Regente. Que, gente, a direção... Gente, Príncipe Regente, gente, vocês perceberam isso? A direção de arte dessa série... Não tenho palavras pra descrever. O figurino, todos os detalhes, assim, parece tudo muito realista, muito perfeito. Os cenários, junto com a fotografia, claro que a fotografia é super dark. Essa série é uma série meio dark, assim. Não vai esperando um monte de gente tomando chazinho em Londres, bonitinho, limpinho. Não, é um negócio super dark. Tem umas coisas bem violentas também. Nossa, os últimos episódios, a treta vai assim, ó... Não quero nem falar. E assim, é tudo muito, muito realista. Construção do mise-en-scène, né? Que é, tipo... Vamos explicar o mise-en-scène. Que é mais ou menos como as coisas acontecem dentro do cenário. Como a câmera e as pessoas interagem ali naquele cenário, assim. Bem resumidamente, tá? Parece que tudo é muito bem encaixado. Sei lá, você tem uns animais mortos que o cara tá cortando, assim. Tudo parece de verdade. As carruagens, o cavalo tá lá todo bonitinho. As ruas, as casas. A direção de arte dentro da casa. Como eu disse, os figurinos. E uma das coisas que mais me impressionou, que às vezes eu até ficava meio distraída, assim, olhando, é a maquiagem. Gente! Sério, que incrível, assim, a maquiagem das pessoas. É, sei lá, tatuagem, cicatriz, é dente podre. É maquiagem de uma pele também, que tem aquelas marcas, assim, uma pele... Não é cicatriz, mas sabe aquelas marcas de pele? Assim, tudo, tudo é muito bom. A maquiagem do Príncipe Regente é incrível. É, assim, tá todo mundo muito bem detalhado e muito realista. E principalmente os dentes. Cara, tem muito dente podre. Eu adorei, achei muito bem feito. E uma coisa que aconteceu na série que eu achei muito legal, que acho que nem tá inclusa aqui na direção de arte, mas, assim, um personagem se machuca. E sabe aquela coisa que a gente vê em muitos filmes, muitas séries, por aí, que o personagem se machuca, tipo, ah, leva uma facada. E aí, sei lá, dois dias depois ele tá andando normal, ou tá lá lutando, como se nada tivesse acontecido. Aqui não. Um personagem se machuca e ele fica mal. Ele fica mancando, fica ruim por um tempo, até ele se recuperar, sabe? E eu achei isso muito legal, porque você fala, pô, gente, realmente, é assim que se faz, é assim que as pessoas machucam na vida, né? A gente bate um negócio aqui, fica roxo, fica três semanas reclamando do negócio. E o motivo número cinco, e o meu favorito, talvez, dessa lista, é Tom Hardy. Gente, eu já sabia o quanto Tom Hardy era maravilhoso? Já. Eu já gostava de Tom Hardy? Já. Eu gosto mais dele agora? Muito, muito mais. Não só por saber que ele criou e tudo mais, mas como ator, ele está incrível, sensacional. Tem episódios que parecem que ele nem fala muito. No primeiro episódio, ele demora pra falar. E você não precisa que ele fale, porque a cara dele tem todo um passado atrás, tem um mistério que envolve o personagem, que está todo expresso ali nas feições dele, no jeito que ele senta, no jeito que ele fala, no olhar dele. Também tem vários episódios que ele está com um chapéu assim, e a gente nem vê muito o olhar dele. Você vê só um pedacinho. E ele vai trazendo todo um mistério pro personagem. E aos poucos, a gente vai descobrindo uma coisa meio sobrenatural, uma coisa estranha que acontece com ele. E a gente quer saber mais. O Tom Hardy está incrível. Tem cenas que ele chora, ele está parado assim, chora e cai uma lágrima, assim, com aquela cara, assim, que lá dentro você sabe que tem alguma coisa acontecendo ali dentro dele. Você sente isso, sabe? Ele demonstra o sofrimento do personagem, ele demonstra a estranheza. E, assim, definitivamente, ele é um anti-herói, esse personagem. Porque ele não tem nada de mocinho, ele não tem nada de bom ali. Aliás, tem pouca coisa de boa nele, assim. Ele é um personagem bem controverso, que é difícil de gostar dele, às vezes, porque ele faz coisas bizarras, faz coisas erradas. Mas o Tom Hardy traz toda a paixão que o personagem tem, sabe? E você fica ali curioso pra tentar entender os mistérios do passado dele, e por que que ele age assim, e como que aconteceu isso? Porque ele tá sensacional, não dá pra imaginar outro ator fazendo esse papel, gente. Ele está perfeito. Você vê que ele tá 100% entregue ao personagem, assim. Tom Hardy, um beijo seu lindo, maravilhoso, você tá incrível. E tem até uma história que o Tom Hardy queria fazer várias cenas pelado, só que a galera da produção achou demais e falou, ah, não, vamos botar uma camisetinha nele, uma roupinha, pra, né, não ficar tão pesado por causa de censura e tudo mais, senão a série ia ter que ficar uma censura muito mais alta. E a série foi renovada, então a gente vê Tom Hardy ano que vem de novo no personagem do James Delaney, que eu adorei. Então fica aí minha recomendação, coloca aí nos comentários se vocês já assistiram a série, o que que vocês acharam. Eu vi que no Twitter tinha muita gente que já assistiu e que tava gostando muito. Por favor, quem já viu, não dê spoiler nos comentários pra não estragar a experiência dos migos. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.